Oi, eu sou a Maísa e eu menstruo. O que foi? Você se sentiu desconfortável com essa palavra? Ou foi porque saiu da boca de uma adolescente? Mas ué, gente! Adolescente menstrua! Tá na hora da gente parar de ficar evitando esse assunto. Sabe por quê? Porque tem muita menina que quando menstrua tem vergonha de falar pros pais. Porque tem muita menina que tem vergonha de trocar absorvente na escola, no trabalho, na faculdade. Porque tem gente que tira sarro no recreio sem saber o que se passa. Porque, né? Como vão saber se nós mesmas não falamos sobre menstruação? Por isso, Sempre Livre me convidou pra falar de menstruação do jeito certo. Livre de tabus, da forma mais natural. Porque é assim que tem que ser. Vamos falar de menstruação de verdade e ao vivo? Então vem comigo! Tá chegando o programa Sempre Juntas! Dia 9 de abril. Sempre Livre, Sempre Juntas!